Vamos ver se consigo dormir que está foda. Vamos aí. Esse copo está sujo. Eu coloquei os últimos gilas. A gente tem que encher uma escuba de gila. Pega um copo aqui, amigo, velho. Para nós aqui, para dar para o pessoal um suco aí. Eita, deu um copo aqui. Pega daqueles lá do canto lá embaixo. Pega uns três copos daqueles aí. Ficou bom agora, né? Ficou ótimo. Aqui, ó. Precisa mais não? Precisa de mais copo não? Não. Isso aí. Está tão doce aqui, rapaz. Vê se está tão doce assim. Quer tomar mais? Está vendo que saiu na cota certa? Saiu na cota certa ou não saiu? Suco? 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 Não, está fazendo ali. Toma um pouco de suco aí. Está gostoso. Já que está gostoso, deixa a mamãe. Vai danada. Pegou um molecão com essa roupa mesmo. Meu amigo. Quem é o molecão com essa roupa? É tudo o quê? 25 anos. Suco de maracujá para dar um sono frondido. Ele tem que ir para cá. Eu quero, verdade. Mas é como ele fez também? Pega por aí, por favor. Ele colocou as bolas de molho. Ih, bolas, rapaz. Ai. Seixi, seixi, seixi. 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 O negão já não está conseguindo mais dormir. Está mais aí que eu quero ver todo mundo morto de sono nessa porra. Cadê, velho? Que é suco? Não botou veneno aqui não, né? Ah, meu amigo. Vai morrer a gente tudo junto. Espera aí que eu vou beber junto com vocês para morrer logo todo mundo. Não está gostando, cara. Não está sem dormir, não. Capaz. Não sei se é por causa da luz. Ah, é capaz. Tem o bicho aqui. Está certo. Eu vou zoar aqui. Eu vou falar muito coisa, pessoal. Não posso. Quem quer mais suco é alguém? Quem quer mais suco é melhor. É assim mesmo. Vai aí, velho. Aí. O cabelo não aquece. Eu sou o cabo, meu irmão. O cabelo é assim, tá? Não pega o Rai. O inicial. Rai, vem cá. Vem cá. Você tem como uma bichinha. Ah, você está tomando? Não, não. Vou pegar mais copos. Faz, faz, faz. Faz, faz. Vai lá. Isso, Rai. Vai, Rai. Vai, Rai. Baixa a cabeça, vai. Tenta botar um outro som aqui. Não, espera aí. Vai. Não, espera aí. Vem cá. Vai, soldado. Vai, soldado. Vai, soldado. Vai, soldado. E aí, soldado? Esse cara que trabalha pra caralho? E aí, Rafael? Fala aí. Tomada. Ele trabalhou pra caramba hoje. Tô cansado, mas não consigo dormir. Tá foda. Eu também. Eu tava dormindo ali, mas o Chucalho me acordou. O que que te acordou? Não sei. O Chucalho, sabe? O Chucalho, sabe? Eu achei que tivesse alguma coisa e deu palhaço. O Chucalho. Coisa só na mente. O Chucalho, eu sou picada depois. Tu não sonhou, não, cara? Não, não sonhei. Eu escutei, daí fechei os olhos. Caralho, é cara da viagem. Isso, cara. Dá pra sim. E aí? Acorda aqui. Dormi com ele aqui, não dá rumo não, sabia? Já de ligar a luz dentro? Todo hora entra um falando com uma porra ali. Como é que a pessoa dorme. Apagar a luz ali dentro, aí, ó. Todo hora a entra um falando com uma porra. Caralho, maninha. É muito ruim isso. É, porque no dia amanhã deve estar, a gente vai tomar. Não é rápido. Ele já deixa a luz acerta de sacanagem. Só pode. É o primeiro dia que eu passo aqui que não tem estresse, ninguém gritando. Calma que o dia não acabou ainda. Traz um pra mim, dança pra mim. É esse momento. Eu sou as cantoras, sabe? Vocês usaram alguma coisa quando eu tava dormindo? Rolou uma bebida alcoólica aí escondida? A gente só tava com aquela folhinha lá na parede, ó. Aquela decoração lá é a flecha linda, né? Olha só, eu machuquei o pé e não sei como. Eu machuquei o pé e não sei como ali, ó. Olha a brincadeira da turma da Tia. Não é brincadeira da turma da Tia. A gente é assim mesmo. Conhece a Viviane Araújo? Conhece a Viviane Araújo na versão 19 anos? Eu não acho que ela é bonita, ela é bonita. Pô, tá maluco? É uma mulher linda. Eu não acho ela bonita, não. É uma mulher linda. Apesar que eu nunca vi pessoalmente, né? Eu te acho mais bonita que ela, ó, Karine. Tá enchei com esse cabelando, tá parecendo a Beyoncé. Eu acho? Eu acho. Eu acho ela mais bonita. Se você falar que ela tem um culpão... Eu te acho mais bonita que ela. Pode. Você desmerecer ela, né? Não, ela é linda. Mas naquele estilo, assim, eu acho a Karine mais bonita. É, é. Ela é baixinha. Eu acho que a planta tem que ser baixinha, não. Eu vou colocar e tirar a laranja. Laranja é legal. Eu vou conhecer a raiz. Tá brincando? Aparece menos o mega. Entendeu? Então... Vou fazer isso pra você ver. É. É. Eu acho que a briga é boa. Eu acho que a briga é boa. Eu acho que a briga é boa. Eu acho que a briga é boa, mas eu acho que a Nath chama mais atenção. Não sei se é porque você é morena, eu gosto de morena, acho morena nossa. Eu acho ela bonita. Eu acho que a briga é boa. Ela é linda, mas a Nath chama mais atenção. É, a briga é boa, a briga é boa. Dois bundudas aí. A Nath é mais bonita? É dois falsas japa aí, meu amigo. Amiga, você não acha ela mais bonita, não? Uma semana antes de eu entrar aqui. Eu pegava as duas falsas. Você não acha mais bonita, amiga? Eu também. Ele te acha mais bonita também.